Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é mexer com o CSS do botão. A gente vai trabalhar com aquele botão bonito e chavoso que a gente tem com aquela sombra gostosa e feliz, beleza? Então, partiu aí. Aqui, ó, é o nosso botão, o download, você vê. Então, eu tenho que criar um CSS apenas pra ele. Aí que vem um rolê um pouco diferenciado. Porque se a gente voltar aqui no nosso visual, ó, eu mudo o A, ele muda todos os links, né? Mas tem um link, apenas um, que tem que ter o comportamento de um botão, top. Como é que a gente pode fazer isso? De alguma forma, na minha página inteira, eu tenho que diferenciar esse botão, beleza? Essa tag A das demais. Relaxa, tem um rolê pra isso. Você vai adicionar mais uma nova característica. Ela é chamada de ID, beleza? Você vai colocar um ID igual, abre aspas, fecha aspas. E aqui dentro desse ID, você passa um valor. Esse valor, ele tem que ser único em relação a essa página. Isso significa o quê? Que você, por exemplo, vai ter um ID chamado Button aqui. A gente coloca sempre em inglês, beleza? O nome dos rolês. Então, um botão, nosso Button. Eu vou copiar, por exemplo, esse botão novamente aqui embaixo. Se eu copiar novamente, eu não posso ter dois Buttons na mesma página. Apesar de funcionar, não é recomendado, beleza? O recomendado é que se você criar um novo Button, você vai ter que escrever Button 1. Mas aí vai se perder todo o comportamento que a gente adicionar nesse primeiro Button, beleza? A gente vai adicionar o comportamento visual baseado, não pela tag, como a gente estava fazendo. A gente vai basear por esse ID que a gente está passando, pelo valor do ID, beleza? Então, toma só esse cuidado. O Button, ele é específico, o ID, ele tem que ter um único valor, beleza? Em relação àquela página. Aquele valor só pode ter uma vez na página. Então, o botão, o ID botão só pode aparecer uma vez nessa página como um todo, top? Aqui foi só para explicar, vou apagar a linha de baixo. Não ficou claro? Lembra lá, pergunta, beleza? Pergunta lá no Discord. Vou até mostrar o Discord aqui de novo, para você, que faz um tempinho que eu não mostro. Você vai colar aqui no Discord, na felicidade. Tem esse Discord aqui da Colab Code, você vai clicar aqui no Discord. Tem essa seção de dúvidas, vai vir aqui no HTML e CSS e mandar a sua dúvida, beleza? Sem problema nenhum. Escreve sua dúvida e seja feliz. Show? Vamos voltar lá para a aula. Já diferenciou, a gente diferenciou aqui o botão. Eu quero aplicar agora no CSS só para esse botão. Como é que a gente vai fazer aqui? Pelo jeito que a gente está fazendo, é só a gente chegar, nosso índex CSS, e aqui embaixo do A, escrever botão, top. Só que se eu fizer dessa maneira, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu quero pegar a tag botão. E na real não é a tag, né? Beleza? É o ID, ó. É o elemento que tem o ID botão, não a tag. E existe, por incrível que pareça, existe a tag botão. Não é porque a gente quer. Da mais para frente, eu vou explicar a tag botão para você. E aí lascou, né? Putz, agora deu ruim, né? Porque aqui eu tenho o A e aí como é que eu faço? Aí tem uma sacada. Tem um prefixo. Quando você quer fazer um seletor de ID, você não escreve só o nome, o valor do ID. Você põe uma lasanha na frente. Pode chamar de lasanha. Você pode chamar também de hashtag ou de cerquilha. Como você quiser. Mas eu vou chamar de lasanha. Então lasanha botão, o prefixo lasanha, pega pelo ID. Então ele vai procurar na página toda o ID button. Achando o ID button, ele vai colocar todo o comportamento visual que a gente colocar aqui dentro. Por exemplo, a gente quer colocar um background color. Background, traço color, dois pontos. Volto ali no navegador e vamos pegar a cor aqui, do nosso botão. Duplo clique, né? Control barra, só para aparecer o menu. Control barra, segura a barra de espaço, clique e arrasta. Duplo clique para chegar no botão. Chegamos no botão. Duplo clique de novo para chegar na cor. Aqui, ó. Aqui deve ter um background feliz. Deixa eu ver se tem. Ah, desculpa. Não chegou não. Aqui, ó. Agora sim. Ó, aqui está a nossa cor, tá vendo? É esse rolê. Você pode dar um copy ou se não, só clicar, arrastar aqui e selecionar. Eu prefiro clicar, arrastar e selecionar porque o copy copia uma propriedade inteira lá. Não é o que eu quero. Clica e arrasta, seleciona feliz. Beleza? Esse é o rolê. Agora a gente pode chegar aqui, ó. Lasanha, control V, ponto e vírgula. E a gente definiu a cor. Bem tranquilo na felicidade. Beleza? Volta lá no navegador e vamos ver se vai funcionar. Control R, já funcionou, tá vendo? Então a cor foi aplicada apenas para o elemento que tem aquele ID, especificamente. Então a gente está trabalhando só com esse botão, top? Então já funcionou. Já funcionou de uma forma feliz e interessante. Mas lembre-se, esse button não pode, esse valor, button, no ID, de outro elemento não pode repetir. Tem que ser outro valor. Você pode colocar ID aqui em cima? Pode. ID. Mas você vai ter que colocar outro valor, tipo ID, sei lá. Se você quiser se transformar também, esse daqui como único, a Skills, para mudar uma cor, mudar a cor da fonte, você vai colocar assim, ó. Link. Beleza? Esse é o rolê. Então eu vou apagar aqui que a gente não vai usar isso, top? Não poderia ser button. Não pode. Não pode você chegar aqui e escrever button. Você vai ver que funciona. Vou mostrar que funciona. Beleza? Os dois ficam vermelhos. Mas não é o recomendado. Não faça isso, beleza? Está lá em DN que não é para fazer isso, então eu não faço. Então está assim. ID, button, na felicidade. Agora eu posso voltar no navegador, dar o refresh e está ali funcionando feliz. Vamos continuar agora. Agora você entendeu o seletor de ID, vamos continuar o nosso CSS. Qual que é a dimensão aqui do botão, né? Tem duas formas de a gente definir a dimensão. Eu posso definir a dimensão baseado na largura e na altura, que está aqui, ó. Width e Rate, que já está aqui definido. Quando você para o mouse em cima, também mostra ali para a gente, né, a dimensão. Já está, nem precisa passar o mouse em cima, está aqui, ó. 170 por 60, beleza? Já está definido quando você deixa selecionado. Ou se a gente quiser, a gente pode, baseado no texto, definir o espaço que tem do lado esquerdo, do lado direito e em cima e embaixo, beleza? Então eu vou fazer uma mistura dos dois. Eu quero trabalhar com o espaço do texto aqui, entre o texto e essa pontinha da caixa. E eu também quero trabalhar com a altura. A altura eu vou trabalhar fixa. E esse espaço eu vou trabalhar com o respiro, que eu vou chamar de respiro. O espaço entre o texto e a bordinha aqui da caixa do nosso botão, beleza? Primeiro, então, eu quero mexer com a altura. Como é que eu mexo com a altura? Volto ali no nosso código, no CSS. A gente coloca aqui, ó, Rate. Rate é de altura. Volto no navegador. Vamos ver quanto que tem de Rate aqui, cara? Ah, deixa eu clicar aqui de novo. Deixa eu dar um mais aqui, que fica mais fácil para a gente. Clica e arrasta. Olha lá, pronto. Esse mais é de altura de 60, botão 60. Suave. 60 PX. Tá top. Salvou. Volta no navegador. Dá um refresh. Não funcionou, beleza? Caramba, o botão era para ficar grande, né? Aí tem uma sacada aqui. Por que que não funcionou? Eu vou explicar para você. Tem uma propriedade chamada display. Essa propriedade vem com o valor padrão para a tag A inline. Top. Esse inline não permite que a gente defina largura e altura. É uma sacadinha mesmo do CSS. Eu não consigo definir nem largura e nem altura, se o display do elemento é inline. Mas está tranquilo. A gente pode mudar isso. A gente pode mudar para display inline traço block. Se eu mudar para display inline block, eu consigo mudar a largura e altura. Tá vendo? Eu vou tirar a largura, né? Porque a largura a gente não quer definir. A gente vai fazer um pouco diferente. Olha lá. Aí já funcionou. Show? Então já está ali com a largura legalzona. Do jeito que a gente queria. Do jeito feliz, né? A altura, perdão. Mas a largura ainda não. Então vamos resolver a questão da largura. Como que eu resolvo a questão da largura? Eu vou adicionar aqui um padding. E eu quero adicionar um padding do lado esquerdo de 20px, ponto e vírgula. E um padding do lado direito. Do lado direito, traço right de 20px, ponto e vírgula. Escrevi padding errado aqui. Escrevi, ó. Coloquei uma loucura na minha mente, ó. Voltar no navegador, dar um refresh, ó. E o padding. Agora, eu só preciso centralizar o texto no sentido vertical. O sentido horizontal, ele já está centralizado, belezinha. Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. O tamanho da linha. A gente mexe com line traço rate. E aí tem essa técnica de 60px, ponto e vírgula. Salvou, volta ao navegador, dá um refresh, beleza? Então agora ficou centralizado bonitinho. Show? Então a gente já conseguiu, ó. O botão está centralizado, né? O texto já está nice. Esse line rate aqui, ó. Para centralizar, tem que ser sempre igual mesmo. A altura tem que ser o mesmo tamanho da linha. O que a gente está fazendo é definindo a fonte, a altura do texto aqui dentro da caixa, com a mesma altura da caixa, beleza? E aí dessa maneira, ele fica centralizado. É uma técnica mesmo. Pode decorar essa técnica que sempre vai funcionar, beleza? Isso vai funcionar quando tiver uma linha. Se você tiver um conteúdo que tem duas linhas, já não funciona, beleza? Se você quebrar a linha para baixo, vai funcionar. Porque aí o line rate vai dobrar. Vou te mostrar aqui, ó. Para quebrar a linha, eu vou adicionar aqui no nosso botão uma parada chamada BR. Isso aqui força uma quebra de linha, essa tag BR. Legal? Então vamos lá, ó. Está vendo, ó? Primeira linha, segunda linha. Saiu para fora, está vendo? Repara que essa parte do CV tem exatamente a mesma altura que aqui, ó, que o elemento. Então, por isso que não funciona. Então, toma cuidado. Top. Então, eu vou tirar esse BR aqui, ó. A felicidade. Salvou. Volta lá, dá um refresh. Agora sim. Agora está legal, beleza? Então toma só esse cuidado que você tem que tomar. Quando você usar o line rate com 60, só vai conseguir centralizar uma linha dentro daquela caixa. Essa técnica tem essa limitação. Então, deixa eu voltar aqui no CSS, no index maroto, deixa eu ver o que mais que nós temos. Olhando o nosso layout, falta só a bordinha aqui, né? Porque a fonte que a gente usou é a mesma fonte que já está aplicada aqui em cima, né? Isso é interessante também, ó. A gente não aplicou a fonte, a cor e tudo mais. Essas propriedades aqui acabam funcionando para o nosso botão porque ele também é um A, ó. Então, além da propriedade do button, também funciona a propriedade da tag A. Legal? Por isso que o CSS é chamado de folha de estilo em cascata. Porque primeiro eu executo o que está em cima e depois o que está embaixo. Beleza? Isso é bem legal. Isso é bem bacana. Vamos voltar ali no nosso navegador, ó. E vamos dar um bisu aqui. Ah, agora a gente tem que colocar essa sombra aqui, ó. Está vendo? Essa sombra marota aqui, ó. Então, a gente tem que aplicar essa sombrinha. Deixa eu selecionar aqui para aplicar a sombra. Vamos selecionando. Aí, ó. Aqui, ó. Vai dando um duplo clique até chegar no elemento mesmo, ó. Que chegamos aqui, ó. Você vai conseguir olhar aqui do lado direito também isso, ó. Deixa eu tirar aqui a minha câmera da frente para te mostrar, ó. Aqui do lado direito, ó. Você consegue ver ali qual o elemento. Você está no botão. Quando você dá o primeiro clique, você está nessa camada. Você tem que entrar na camada de background, ó. Aí você consegue ver as propriedades. E aí tem uma propriedade aqui para fazer essa sombra que é chamada de box shadow. Então, a gente vai ver ela aqui agora, ó. Box, traço, shadow, shadow. Ops, desculpa. Dois pontos. Como funciona o box shadow? É uma sombra. Então, ele copia exatamente a caixa. Exatamente o que a gente tem de desenho. Então, ele vai copiar essa caixa toda aqui, ó. No nosso caso, essa caixa toda. Beleza? Então, ele vai fazer uma cópia dessa caixa, colocando atrás e fazendo uma sombra para a gente. Olha como é interessante. Como que funciona essa sombra? Então, é igualzinho. Primeiro, a dimensão fica igual. É isso que você tem que ter em mente. Primeiro, você mexe com o eixo x. Você vai passar uma propriedade que mexe com o eixo x. Então, a gente vai passar aqui, ó. 1. Eu vou colocar aqui 10px, só para a gente enxergar. Depois, uma propriedade que mexe com o eixo y. Então, eu vou colocar aqui 20px. Depois, a gente mexe com uma propriedade chamada blur. Eu vou deixá-la zerada por enquanto. E depois, a cor dessa sombra. Então, eu vou colocar aqui black. Vou deixar dessa maneira. Salvou, volta ao navegador e dá um refresh. Olha lá. Repara que eu movi 10px para a direita e 10px para baixo. Legal? O eixo x é da esquerda para a direita, vai assim o positivo. Então, na esquerda é negativo, para a direita é positivo. O eixo y é de cima para baixo. É o contrário do eixo cartesiano que a gente vê na matemática, né? Porque na matemática, normalmente, os gráficos são representados de baixo para cima. É o que cresce, beleza? No eixo y. Aqui no navegador, é o contrário. Os números positivos fazem os elementos descerem. Se você quer que um elemento suba, a sombra subisse, teria que ser negativo no eixo y. Então, a gente teria que trabalhar aqui com menos 20. Aí, a sombra subiria. Olha lá, vou dar um refresh, a sombra subiu, menos 20, a partir de onde a sombra é criada, que é exatamente na mesma caixa aqui, beleza? O blur que eu falei, ele esfumaça. O que ele faz? Ele faz com que os pixels sejam distribuídos para a borda. Aí, você fala quantos pixels você quer distribuir para a borda para dar aquela sensação de esfumaçado de uma sombra. Então, você pode colocar aqui, ó, 2, por exemplo, 4px, ó. Vou lá e dou um refresh, olha lá, está vendo aquela fumacinha ali que ele vai distribuindo esses pixels para a borda. Não é o caso nosso, porque o nosso layout é mais chapado, né? É mais próximo do pixel art, é como se a gente estivesse trabalhando com uma limitação gráfica, né? Então, eu vou ter que tirar esse blur aqui e deixar como zero, beleza? Agora, e as unidades? Como que eu vou descobrir exatamente as unidades que eu apliquei aqui? Essa é a parte legal. Clica com o botão duas vezes, clica com o botão esquerdo duas vezes. A gente já está no botão, a gente tem que ir até o background. Background, olha aqui do lado direito, ó. Eu só fui te explicar mesmo. Mas está aqui, ó, box shadow, beleza? 5px, 5px, 0 e a cor preta. Você pode copiar, ctrl-c e ctrl-v aqui, ó. Isso é o suficiente. E aí, já aplica a cor em hexadecimal, a cor preta, beleza? A gente pode fazer aquela forma resumida, apagando 3 aqui, que também funciona. O 5px para a direita e o 5px para baixo, trabalhando primeiro com eixo y, perdão, com eixo x e segundo com eixo y. Vou salvar, voltar no navegador, ir até lá o nosso layout e dar um ctrl-v. Pronto. Estamos com o botão igualzinho. Então, a gente terminou o CSS desse botão. Tem umas coisas bem interessantes. Apesar de terminar o CSS do botão, eu espero que você esteja cheio de dúvida. Se você não tiver, ou eu fiz uma coisa muito errada, ou você acha que você aprendeu, beleza? Por que isso? Se liga só. Será que você sabe a diferença entre padding e margem? Eu tenho essa pergunta para você. Se faça essa pergunta. Qual que é a diferença entre padding e margem? Legal? E mais uma coisa. Como que funciona o rate e o line rate, né? E mais ainda. Que raios é display line block? Top. O que é isso? Como funciona o display line block? Qual é o propósito do display line block? Mas calma. De boa? Eu vou explicar para você cada um desses pontos. Eu vou mostrar de fato. Mas toda vez que você vê uma propriedade que você não entendeu, vai a fundo, beleza? Vai procurar. Joga no Google. MDN propriedade. Lê. Procura um vídeo no YouTube. Tem que ser assim, beleza? O que eu vou passar aqui para você é uma base do HTML e do CSS. Depois vai ter várias coisas que você não sabe. E eu não vou estar aí dando a mão para você ir te acompanhando nesse rolê, beleza? Eu quero que você se vire. Então o vídeo, os vídeos vão ser meio nessa proposta. De vez em quando eu vou mostrar uma coisa, vou explicar ali do jeito só, escrevendo, e você vai estar começando a dizer, caraca, eu estou aprendendo. Mas é uma pura farsa. Você não está aprendendo. Você está copiando o código. Isso não é aprender. Os próximos vídeos eu vou aprofundar um pouquinho sobre essas propriedades que eu falei de forma isolada, para você ver se você aprendeu de verdade. E ainda assim, se você não entendeu, você tem a obrigação de perguntar no Discord e também de procurar por aí na internet, beleza? Porque eu não sou o melhor professor do mundo. Existem pessoas que talvez consigam te ensinar um pouco melhor um ponto que eu não consigo te ensinar. Show? Valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo.